O povo mais lindo do mundo é o povo libanês. O mais inteligente do mundo é o povo libanês. Habibi, seu cabelo, a gente não tem mais 20 anos. Eu só falo isso porque eu gosto muito de você. Que aí é melhor concordar aos finalmente da nossa visita. Também são os melhores amantes. Acabei de chegar da casa de uma amiga minha libanesa. Ela acabou de vir do Líbano. Ela morava aqui no Egito e foi embora pro Líbano viver com a família dela. Eles têm casa aqui, têm casa lá. Eles moram na mesma região que eu, 15 minutos da minha casa. E eu fui lá ver ela, dar boas-vindas. Claro que tô feliz por ela estar de volta, que é uma pessoa babadeira, assim, bem parecida comigo. Mas, infelizmente, eles não estão muito felizes porque eles voltaram devido às circunstâncias que tá passando pros lados de lá, né? Que vocês já devem estar sabendo dos negócios que tá acontecendo lá no Líbano. O povo libanês, só pra vocês terem uma ideia, se eu fosse falar, aprofundasse dentro do assunto povo do Líbano, eu faria uma playlist aqui no canal. É um povo cheio de peculiaridade, cheio de bizarris, cheio de costumes diferentes do que a gente ocidental tem, principalmente dentro do Oriente Médio, dentro do povo árabe. E sim, eu sei que o Egito fica na África. O povo árabe é povo daqui do... É o jeitinho aqui de soraiês de falar. Imagina um povo que acha que tudo que tem no mundo de melhor é feito no Líbano. As coisas do Líbano são melhores. Tudo que vende no mundo vende a melhor qualidade no Líbano. O povo mais lindo do mundo é o povo libanês. O mais inteligente do mundo é o povo libanês. Nós somos descendentes dos fenícios? Nós somos descendentes de um povo comercializava? Nós somos comerciantes natos? Verdade. O povo libanês, já digo pra você logo de cara aqui, o povo libanês é o povo mais comerciante do mundo. Eles sabem vender tudo. Qualquer coisa que você der pra um libanês, ele vai vender e vai vender por um preço bem maior do que aquilo realmente vale. Tanto é que os egípcios costumam falar que o libanês vende a mãe e não entrega. Isso quer dizer que ele vende literalmente a mãe dele? Não. Isso quer dizer que ele vende qualquer coisa, mesmo não entregando, ele vende. Tudo tem exceção, tá? Quando eu falo o povo libanês, o povo egípcio, o povo brasileiro, eu sou brasileira, mas eu não tenho todos os costumes brasileiros. Como você também não deve ter. Então, tudo tem exceção. Mas a gente fala do povo tal, quando a gente tá falando do que a maioria faz. E aqui, voltando para o libanês, o que o povo libanês faz de perfeição é vender uma autoimagem para o mundo de uma coisa que eles não são. Por exemplo, é muito comum você ver um libanês que vive, assim, muitos casos, gente, de verdade mesmo, dentro da casa deles, em casos de miséria mesmo. Não tem nem comida na mesa. Mas ele tem um carro na porta que é muito maior do que o nível que ele tem de dinheiro. E ele vai se vestir muito bem. Ele vai andar, aparentemente, assim, como se ele fosse a pessoa mais rica do mundo. Porque, sim, eles exalam a abundância. Mas os povos que são das capitais, tipo Júnior e Beirut. O pessoal que é das regiões das montanhas, eles são pessoas que são agricultores, são pessoas mais simples. Mas mesmo assim, quando você pega essas pessoas mais simples, e aí você compara com os outros povos árabes, eles, sim, se destacam nessa coisa de vender a autoimagem muito bem. Minha amiga libanesa foi uma libanesa sendo libanesa. Assim que ela me viu, Oi, Rabepti, um beijo, beijo pra cá, beijo pra lá. Trouxe um mimo do Líbano. Foi um azeite maravilhoso. Aí ela vira pra mim e fala assim, Rabibi, seu cabelo, ah, essa cor ficou muito, muito linda em você. Te rejuvenesceu muito. Mas, Rabibi, olha aqui a raiz preta, Rabibi. Você tá sempre com essa raiz preta. Por quê? Vai no cabeleireiro. Você tá sem dinheiro? Eu falo, não, é porque eu não quero tá botando química no meu cabelo toda hora. Aí ela fala, olha, vou falar pra você. Você tá bonita, tá linda, maravilhosa, mas essa raiz preta não é bonita, não. Tá na moda, eu sei que tá na moda, mas tá na moda com cabelo loiro, não com cabelo castanho. Assim, parece mulher relaxada. Aí eu falo, mas isso eu sei, mas eu vou arrumar, não sei o quê. Aí não tem jeito, tá? Aí ela fala, não, mas vai fazer a sua raiz preta, porque não tá bom. Isso tudo é minha amiga. Hoje eu indo visitar falar, welcome. Falar, seja bem-vinda pra ela. Conversamos, conversamos, aí depois que ela falou do meu cabelo, ela vira pra mim e fala assim, Habibi, deixa eu falar pra você. Seus olhos, tá diferente. Eu falei, é. Ela falou, ah, você tá linda, mas precisa fazer botox. Habibi, tem que fazer botox. A gente não tem mais 20 anos, não dá pra ficar sem botox. E os seus cílios? Cadê os seus cílios? Cadê os alongamentos? Tem que botar os alongamentos de cílios? Não pode andar assim? Você tá parecendo abatidinha, tá parecendo doentinha. Não pode ficar assim. Fica mais velha, Habibi. Aí eu virei pra ela e falei, amiga, dá aqui uma sentada. Você acabou de chegar. Você já me elogiou com três coisas, dando um pitaco aí nas três coisas. Porque eu falo mesmo pra ela, tá? Pra todos os meus amigos libaneses, eu faço isso. Gente, ela falou, não, não, mas eu só falo isso porque eu gosto muito de você. Isso aqui, gente, é uma coisa muito típica dos libaneses. Eles sempre vão dar um pitaco em qualquer coisa sua que não esteja dentro do padrão libanês de ser. Então, por exemplo, ela falou do meu cabelo por quê? As mulheres libanesas, elas estão sempre com o cabelo o máximo de arrumado possível. Sempre com a cor em dia, penteado, penteado, meu amor. Porque elas acordam, não é que elas vão lá e amarram o cabelo assim, ó, pra ir ver a amiga, não. Ela, pra me receber, ela tava de penteado, ela fez uma trança, ela mesma que faz. Inclusive, muitos penteados que vocês gostam aqui no canal, eu falo, ah, isso aí mostra pra gente, são penteadinhos simples que eu faço. Eu aprendi com ela, inclusive. E um outro que eu aprendi com uma amiga do Brasil, uma libanesa brasileira. E aí, gente, eles têm essa mania, sabe, de já virar e falar a primeira coisa da aparência. Sempre eles estão muito ligados à aparência. Aí ela falou dos meus cílios, porque sim, as últimas vezes que nós nos vimos, eu estava usando ainda alongamento. Vocês sabem que até o ano passado eu fazia toda vez por mês, uma vez por mês eu ia lá e botava alongamento de cílios, coisa que agora eu não tô querendo fazer. Depois eu posso voltar a fazer. Eu tenho os cílios postiços que eu sempre boto, vocês sabem disso, mas não tô afim de ficar colando, botando cola toda hora no meu olho. E tá tudo bem. Tô numa fase, não quero ficar refém de nada. E eu falei isso pra ela. Pra quê? Ela virou e falou, não, você deve estar com depressão, Habibi. Habibi, você tá com depressão. Você precisa de um médico? Por que eu tô falando com esse sotaque, gente? Porque isso aqui seria a voz dela se ela falasse em português. Porque ela falando comigo em egípcio, porque ela fala comigo em egípcio, porque nem tudo que ela fala em libanês eu entendo, tá? Então ela falando comigo em egípcio, ela tem esse sotaque também assim, sabe? Bem em libanês, que os libaneses falam cantando. Como nós brasileiros, né? Nós brasileiros também falamos cantando para o mundo. O mundo acha que a gente canta, não fala. E o libanês também, eles cantam, não falam. E aí ela vira pra mim e fala assim, não, você deve estar com depressão. E eu falei, não, não tô não. Ela falou assim, tá sim. Aí eu falei, não, não tô com depressão não, não se preocupe. Tô só não querendo ser refém de nada agora. Por enquanto tô dando um tempo. Aí ela fez assim, E também tem isso, tá? Quando o libanês fala não, é assim, ó. Você tá assim, você não tá bem não, porque você não está dedicando um tempo pra cuidar de você. Você não tá se cuidando. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Bom, aí lembrei como que é ser amiga dela, né? Falei, tá bom, você tá certa. Porque aí é melhor concordar, porque senão a gente não ia aos finalmente da nossa visita. Isso, gente, é muito comum nos libaneses, sabe? Deles falarem pra você coisas que vão estar ali dentro do padrão deles de beleza, porque eles têm uma autocobrança muito grande. Então você sempre vai ver, como eu falei pra vocês, uma mulher, um homem libanês, super bem vestidos. E também tem aquela coisa de nós somos os melhores. Nós somos os melhores, nós somos as pessoas que fizeram o mundo, porque os fenícios criaram o alfabeto. Porque sempre numa conversa, quando você tá ali falando sobre alguma coisa, elogiando, sei lá, por um acaso você elogiou a cultura de alguém, ou falou que você é brasileiro, ah, aqui no Brasil a gente faz tal coisa, isso aqui é maravilhoso, não tem lugar nenhum do mundo. Sei lá, um comentário sem maldade, simples, no meio de uma conversa. Sempre você vai ter a carteirada de um libanês, ah, mas nós somos fenícios. Porque lá no Líbano, nós temos isso, temos aquilo, temos aquilo outro. E eles têm essa coisa de vender muito bem. São comerciantes natos, como eu falei pra vocês, eles são descendentes dos fenícios. Era um povo muito antigo, ali da região do Líbano, que pega um pedaço da Síria também. Povo fenício, eles eram marinheiros e comerciantes. E é engraçado, porque assim, você percebe que todo libanês, seja mulher, seja homem, eles vendem tudo muito bem. Tanto é que no Brasil, os libaneses do passado, que foram, migraram pro Brasil, numa época que tava lá, tendo conflito, porque assim, o Líbano vive em conflito, então esse povo migra pra muitos países, né? E sempre aonde eles migram, pra qualquer país que eles vão lá, com a família deles, eles vivem dentro da cultura deles. De dez famílias, uma família não ensina, porque a maioria ensina todos os costumes, ipsis literis, ali pros filhos. Então, todos os libaneses, a maioria deles, né? Não vou falar todos, mas a maioria deles, vivendo em outros países, eles vivem como se eles vivessem no Líbano ideal. De todos os homens que eu já conheci da minha vida, assim, que eu conheço, que eu digo, amigos, pessoas com quem eu estudei, trabalhei, sempre os libaneses eram os mais cheirosos. Sim, eles se arrumam e se perfumam muito. E a mulher libanesa, a mesma coisa. Além de maquiagem, cabelo, perfume. É uma coisa que eles amam. Até tinha uma piada interna dentro dos meios que eu convivi. Os brasileiros, né? Brasileiro sendo brasileiro, falavam assim, qual é a diferença do argentino pro libanês? O resultado da piadinha era nenhuma, porque os dois pensam que são europeus. Porque a gente também tinha muitos amigos queridos argentinos. Temos ainda, tenho até hoje, muitos amigos queridos libaneses. E o libanês, ele acha mesmo que ele é uma versão europeia no Oriente Médio. Porque o Líbano, antes, lá em, sei lá, uns 50, 60 anos atrás, o Líbano, se você pesquisa, ele era conhecido no mundo árabe como a Suíça do Oriente Médio. Então, ele era um país que era moderno. Todos os povos do Oriente Médio, daqui da África, os povos árabes, quando eles iam tirar férias, eles iam pro Líbano. Então, o Líbano, ele era um país muito turístico para os árabes. porque era lindo, tinha verde, tinha mar, tinha tudo que você precisa para fazer um turismo maravilhoso. Eu já fui pro Líbano várias vezes, o Líbano realmente é um país incrível, lindo, belíssimo. Só que, infelizmente, tem esses conflitos que acontecem toda hora, então, não é o lugar mais seguro do mundo para se fazer turismo, como também lá, que estão agora em conflito também, não é. São países lindos, mas que dá medo de ir, porque a qualquer momento, como vocês viram, o último conflito que teve, as pessoas estavam lá turistando, visitando os lugares e de repente, acontece uma virada de chave ali que tudo vai para o espaço num segundo. Então, para nós brasileiros, principalmente ocidentais, que não temos essa vivência, não temos costume desse tipo de estar fugindo desse tipo de conflito, para nós é impossível a gente conviver com a mínima ideia de você estar fazendo turismo no lugar e a qualquer momento poder acontecer um babado feio. Então, infelizmente, eu não aconselho atualmente você ir fazer um turismo. Quem sabe no futuro que Deus queira que seja próximo, né? Mas voltando aqui, também são os melhores amantes, tá? Vou só pincelar aqui. Sim, são sedutores assim ao concurso. São os homens mais sedutores que eu já vi. Sempre eles vão falar que você é a pessoa mais importante do mundo, que você é linda, que você é isso. Eles vão fazer você sentir as nuvens. Mas aqui seria tema para um outro vídeo, porque senão este vídeo aqui vai sair completamente do propósito dele, que é falar do povo de uma forma geral. Mas sim, são os melhores amantes. As mulheres libanesas, geralmente, na maioria das vezes, elas não se relacionam com povos que não sejam do Líbano. Então, é muito difícil você ver uma mulher libanesa casar com outra nacionalidade. A não ser que são essas exceções que seja um cara ali que tenha muito dinheiro, que seja europeu, que tenha um passaporte maravilhoso, ou que seja brasileiro também, mas que tenha ali uma condição de vida maior e que tenha também uma similaridade ali com os libaneses, que seja um homem muito cheiroso, que se arrume muito bem, que seja super vaidoso, que tenha ali essa coisa da autoestima bem resolvida, porque ela sempre vai procurar alguém, um homem, que pareça com o pai dela. Ela sempre vai procurar um parceiro ou uma parceira que pareça com a família dela, com as pessoas com que ela está acostumada a ver na vida dela desde criança. E como eu falei pra vocês, os libaneses, eles são assim. E gente, pense numa autoestima lá no topo, assim, lá no Everest, são os libaneses, tanto os homens como as mulheres. Ele pode até não ser lá o padrão de beleza mais lindo do mundo, mas ele vai achar que ele é o cara mais lindo do mundo. A mulher é a mesma coisa, ela pode nem estar dentro dos padrões, mas ela vai achar que ela é a mais bela de todas as mulheres do mundo. Não tem exceção. A não ser que eles tenham alguma condição, aí sim, não vai se achar top dos tops do mundo. Mas, no geral, por causa da cultura deles, eles sempre vão achar que eles são os mais belos. Falando aqui do meio artístico, sempre as mais bem pagas são as libanesas. Sempre as que são mais destacadas ali no mercado são as libanesas. Por quê? Por causa da aparência. A mulher libanesa, o homem libanês, eles são muito ligados à aparência física. Então, por exemplo, as meninas no Líbano, claro que essa realidade, até onde eu sei, continua até os dias de hoje. Espero que não. Mas, antigamente, até o meu tempo, o tempo que eu tinha muitos amigos e amigas libaneses, adolescência, da minha juventude, a maioria das meninas, elas passavam a vida juntando dinheiro para arrumar o nariz, caso o nariz dela fosse um nariz padrão libanês. Porque o padrão da beleza libanesa é aquele nariz mais protuberante, né? mas elas não gostam e aí elas vão lá e arrumam e fazem lá sua cirurgia plástica, arrumam, botam do jeito que elas querem lá na hora e era assim até um tempo atrás. Por exemplo, se você pega, vai no Google e pega atrizes libanesas, cantoras libanesas, todas elas têm algum tipo de procedimento. Todas. A maioria faz procedimento. O Líbano é super avançado em procedimentos estéticos. claro que agora com esses conflitos, isso aí atrapalha, mas os médicos libaneses em termos de estética, os cabeleireiros, tudo que refere à estética, eles são incrivelmente bons. Eles são absurdamente bons. Em cirurgias plásticas, por exemplo, quando as mulheres aqui no Egito, as mulheres que têm dinheiro, ao invés, antigamente, ao invés de ir para Estados Unidos ou Brasil, não, elas iam para o Líbano para fazer, porque lá você é certeza que vai ficar belíssima se você for no médico certo. Principalmente essas harmonizações que hoje em dia está da moda, a harmonização facial, a esfoque, tudo isso os libaneses já faziam há muito tempo. E as mulheres lá, por causa disso, meio que são parecidas. Assim, meio que as libanesas têm meio que a mesma cara por causa dos procedimentos estéticos. Porque é sempre uma luta em busca da beleza e do rosto e do corpo perfeito. No Líbano, eles, além de se arrumarem muito bem, eles também têm muito cuidado com o corpo. Então, ao contrário do egípcio, que aqui no Egito você vê muitas pessoas que estão acima do peso. As pessoas comem como se não houvessem amanhã. Isso está melhorando, as pessoas estão cuidando mais da saúde, mais nada, comparado com o Brasil, que é onde as pessoas, no Brasil, as pessoas têm maior cuidado de não comer gordura saturada, de cozinhar com óleos vegetais. O Líbano sempre cozinhou com óleos vegetais. Então, a culinária, de uma forma geral, falando no Líbano, geralmente, as pessoas mais simples ao mais rico, eles geralmente usam azeite de oliva para poder cozinhar. E aí, obviamente, a comida fica mais saudável. Claro que eles comem muita massa, muita coisa que tem trigo, farinha branca, mas, dentro da culinária, dentro do mundo árabe, eles têm uma preocupação maior de não ficarem ali com sobrepeso, de não ficarem com uma aparência que não seja ali dentro do que seria o padrão libanês. Então, sempre o Líbano, os libaneses, eles vão se preocupar com isso. Principalmente, quando eles têm uma relação com alguém. Por exemplo, vai se relacionar com uma pessoa, eles vão estar corrigindo essa pessoa o tempo inteiro. Gente, sim, às vezes, chega até a ser chato. Então, por exemplo, você casou com um libanês, ele vai estar cuidando da sua aparência o tempo inteiro. Eu falo assim, olha, seu cabelo, tem que cuidar. Habibi, você tem que arrumar um pouquinho mais. Cuidado com as roupas. Então, vá mais cuidado com o que você veste. Vai estar cuidando da sua roupa. Se ele quiser você com a roupa fechada, ele vai estar sempre cuidando. Se você um dia abrir um pouquinho mais, ele vai falar, olha, sua roupa está muito aberta, tem que cuidar. Então, gente, é meio que você casa com um pai, sabe? Você arruma uma pessoa ali para estar toda hora dando pitar com a sua aparência física. Isso é chato. Porque mesmo com os amigos, os meus não fazem isso comigo. e também não fazem mais isso com os brasileiros. Porque por viverem muitos anos no Brasil, já tomaram muita invertida de mulher brasileira e de homem brasileiro. Mas, no geral, se você descuida, eles vão começar a adaptar com a sua aparência o tempo inteiro. Isso é chato pra caramba, tá? Inclusive, para quem convive com o libanês, me fala aqui nos comentários se eu estou falando alguma coisa errada. E assim, gente, por exemplo, até na unha. Minha da unha, minha amiga hoje viu minha unha, que eu estou com a unha bege, eu estou usando a unha nude. Ela falou, Habibi, French, unha French é a mais chique de todas. É chiquíssimo você usar uma unha French. Porque ela usa unha French, francesinha, a vida inteira. Então, acrílico. E sim, até a última vez que ela me viu, eu usava aquelas unhas de acrílico gigante que ela odiava. Ela falava, ai não, isso é horrível. Você não pode, você tem que botar francesinha. A vida inteira ela fala pra mim, mas eu, gente, já usei muito francesinha, não é a unha que eu quero usar toda hora porque eu enjoo. Mas não, ela acha que aquilo é chique e ali ela fica batendo no mesmo martelo na sua cabeça que você tem que usar a unha French, francesinha. E agora você me fala aqui nos comentários se você gostaria de saber como que são os amantes libaneses. Se você quiser, eu faço um vídeo pra você sobre isso. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários e a gente abre uma live pra tirar as dúvidas. Tá bom? Então esse aqui foi um apanhado geral aqui dos costumes barra bizarras do libanês. Tá bom, meus amores? Um beijo e fui!